Essa música vai ser fácil de tocar, nós vamos tocar só Mi Maior, Dó Sustenido Menor, Sol Sustenido Menor e Lá Maior. Beleza? Aí no começo você vai fazer uma batida que você vai puxar todas as cordas, ó. Você vai puxar quatro vezes as cordas, ó. Um, dois, três, quatro. Dó Sustenido Menor é a mesma coisa. Sol Sustenido Menor. Lá Maior. Aí fica assim. Na frente dos seus amigos você solta minha mão Se perguntam se estão juntos, é claro que não Denuncia sem me ver um riso tão desajeitado Eu sou bom pra tua cama, mas não pro teu lado Aí agora nós vamos fazer um ritmo diferente. Como é que vai ser esse ritmo? Você vai bater uma vez pra baixo E aí vai bater baixo e cima bem rápido Aí agora vai bater cima, baixo e cima E aí repete Uma pra baixo Baixo e cima Agora cima, baixo e cima Sol Sustenido Menor é a mesma coisa Lá Maior Aí fica assim Mi Maior Eu nem vejo graça Dó Sustenido Menor Mas no seu sorriso O peito não bate Lá Maior Mas comer antes Mi Maior E a vida nunca fez tanto Dó Sustenido Menor Sete e Dó Sol Sustenido Menor De perto vejo Lá Maior Que era nos distantes Aí aqui você vai bater duas vezes No Mi Maior Então vai se foder E aí vai bater no Dó Sustenido Menor também Uma vez Você e os Conhece seu rostinho Do Aí continua o rio Vamos tocar tudo junto agora Na frente dos seus amigos Você solta a minha mão Se perguntam se estão juntos É claro que não Denuncia sem me ver Um riso tão desajeitado Eu sou bom pra tua cama Mas não pro teu lado Eu nem vejo graça Mas no teu sorriso Meu peito não bate Mas não era antes A vida nunca fez tanto sentido De perto vejo Que era nos distantes Então vai se foder Você e o seu rostinho lindo Volta e vai viver Com todos os seus amigos ricos Eu me esforcei bastante Pra desapegar E fiquei muito tempo Onde você tá Mas agora já não sinto Mais a dor Então vai se foder Você é meu grande amor Me devolve o que eu te dei O meu amor e o meu tempo Você tem prioridades Mas eu tenho sentimentos Dessas brigas O meu corpo até que sente Falta Mas tenho me acostumado A não te ter de volta Eu nem vejo graça Mas no teu sorriso Meu peito não bate Mas não era antes A vida nunca fez Tanto sentido De perto vejo Que era nos distantes Então vai se foder Você e o seu rostinho lindo Volta e vai viver Com todos os seus amigos ricos Eu me esforcei bastante Pra desapegar E fiquei muito tempo Onde você tá Mas agora já não sinto Mais a dor Então vai se foder Você é meu grande amor Que é meu grande amor Vamos ver Você é meu grande amor